Salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Teresinha do sexto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, professor de filosofia para mais uma manhã de estudo. Com a graça de Deus, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa ser o vosso guia, possa ser a vossa luz, que o Espírito possa abrir o vosso coração, a vossa mente, que você possa ter um dia de muito amor, muito conhecimento e muita paz. Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar o último capítulo, a última aula do nosso livro número 4, a nossa quarta unidade, o nosso último volume, enfim, com a graça de Deus, estamos concluindo. Então, depois dessa aula de hoje, nós vamos fazer mais uma aula que é a revisão daquilo que nós trabalhamos com o foco centrado naquilo que é mais importante e que nós vamos cobrar em forma de avaliação para vocês. Tudo bem? Então, hoje, meus filhos, nós vamos trabalhar aí a partir da página 15, tá? A partir da página 15 nós vamos trabalhar sobre tecendo o respeito, tá? Então, hoje nós vamos tratar sobre a teia da vida, não é? Teia essa que é tecida pelo respeito. Então, hoje nós vamos falar sobre o respeito à diversidade, tá? Então, hoje todos, toda a questão, todo foco, toda a nossa discussão está centrado para a questão da diversidade e para a questão do respeito. Já falamos sobre a tolerância, nós já falamos sobre a empatia e hoje nós vamos falar sobre o respeito, tá? Se você colocar em prática 10% do que nós trabalhamos no decorrer deste ano e juntar esses 10% com a atitude virtuosa da humildade, você já será um ser humano, uma pessoa fenomenal em forma, não é? De conhecimento, em forma de ações e atitude. Já que humus, não é? A palavra humildade vem de humus, não é? Humus significa, no grego, estrumus, tá? Ou seja, terra fértil que dá frutos, não é? Que germina, não é? Que germina, tudo bem? Então, vamos tratar hoje sobre a questão tecendo o respeito e entre essa nossa aula de hoje nós vamos falar de um filósofo muito importante, tá? O filósofo Emmanuel Kant. O que o Kant pensou? O que ele nos fala sobre a questão do respeito, tudo bem? Então, na tela vamos fazer aí a leitura sobre a teia, da vida, não é? Da vida, vamos falar aí sobre tecendo o respeito. Leitura. Na teia da vida, convivemos com pessoas diferentes de nós, tanto na aparência física quanto nos modos de falar, hábitos, gostos, crenças e ideias. Essa diversidade exige empatia e compreensão diante de outros modos de ser, pensar e viver. Entretanto, ela também ajuda a exercitar novos olhares, refletir a respeito de novas ideias e escolher o melhor para nós. Mesmo assim, nem sempre a diversidade é valorizada e respeitada. Infelizmente, é comum entre as pessoas haver o medo das diferenças e a rejeição de quem é considerado diferente. O contato com outras formas de ser, pensar e viver pode revelar beleza e conhecimento. eventualmente, perdemos essa oportunidade de ampliar conhecimento e experiência, quando, por falta de empatia, ignoramos, rejeitamos ou maltratamos quem é diferente de nós, sem tentar conhecê-lo e compreendê-lo. Por isso, fala-se tanto sobre a respeito à diversidade. atualmente. A palavra respeito é tão conhecida e utilizada que nem sempre refletimos sobre os seus possíveis significados. Essa é uma reflexão importante e já realizada por muitos filósofos. Ela levou a alguns deles à conclusão de que respeitar as diferenças não significa apagá-las ou concordar sempre com os outros e tenta imitá-los. Significa reconhecer que as outras pessoas são dignas de consideração, que elas têm o direito de se expressar o próprio modo de ser, de formas livres e pacífica e que não podem ser agredidas por isso. Alguns pensadores do passado também deixaram um ensinamento fundamental para quem deseja aprender a pensar filosoficamente, respeitar outra ideia, modos de ser e pontos de vista, refletindo e dialogando sobre eles. Ok, filhão? Então, filhotes, aí nós temos a teia, não é? Tecendo o respeito. Então, nós temos que falar sobre a diversidade é falar sobre o Brasil, né, meus filhos? É falar sobre Bragança, é falar sobre nós, tá? Por quê? Porque a população brasileira, porque a nossa nação, né, porque o paraense, porque o brasileiro, o bragantino, nós somos de uma miscigenação, né, bem diversa, tá? Então, nós temos a influência do índio, do africano, não é? Nós temos a influência do europeu, né, do ribeirinho, tá? Então, nós temos inúmeras influências, tá? Então, nós convivemos no país, não é? De muitas culturas, de muitas crenças, de muitos valores, não é? De muitas concepções e manifestações. Só que, mesmo nós vivendo no país, mesmo nós vivendo numa cultura tão diversa, não é? Mesmo assim, ainda há, nas redes sociais e na vida real, manifestações, não é? De intolerância, de falta de respeito, de falta de compreensão, de violência física, ideológica e moral. Meus filhos, nós temos que compreender, nós já discutimos tanto isso, né, e agora retomamos a esse tema, nós temos que compreender que ninguém é igual a ninguém. Então, se ninguém é igual a ninguém, por que nós temos tanta resistência com a diferença? Por que nós temos tanta resistência com quem não pensa, com quem não age como nós? Nós temos que aprender a respeitar, e nós estamos falando sobre isso aqui, não é? Que muitos filósofos falaram sobre isso. Respeitar o outro, respeitar a pessoa que é diferente, é ver nessa pessoa um valor, uma dignidade que também há em nós. Ela é um ser humano, tá? Ela é uma pessoa dotada de corpo, alma e dignidade e sentimentos, tá? As pessoas sofrem quando nós desrespeitamos, as pessoas sofrem quando elas são humilhadas, as pessoas sofrem quando elas são excluídas, as pessoas sofrem quando elas sofrem bullying. Meus filhos, nós temos que nos tornar pessoas tolerantes, nós temos que tornar pessoas respeitosas. E é importante esse texto, quando ele trata sobre a questão da tolerância, que tolerar não significa nós querer sermos que nem o outro. Tolerar não significa nós abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, para copiar o outro, tá? Para aceitar o outro, não. Tolerância, não é? É o respeito. Eu respeito os valores da outra pessoa, respeito a diferença dela, para que também eu tenha consciência e tenha garantido o respeito, a minha diferença e o meu modo de ser. Infelizmente, não é? Muitos adultos, infelizmente, não é? Muitas pessoas não compreendem isso. Então, meus filhos, a nossa sala de aula, ela é, não é? Uma sala de aula que deve ser desde casa, mas na nossa sala de aula, nós temos que tecer essa teia da vida, essa teia do respeito. Se eu não respeito o meu coleguinha, se eu não respeito o meu colega especial, se eu não respeito o meu colega que tem dificuldade numa disciplina, se eu não respeito o meu colega que tem mais facilidade numa disciplina, se eu não respeito o meu professor, eu vou me tornar um adulto desrespeitoso, um adulto antipático, tá? Um adulto que vai promover a desordem, a desavença, a dor na sociedade. Não é isso que nós esperamos, não é? Que vocês venham a se tornar. Nós queremos que vocês venham a se tornar pessoas tolerantes, pessoas respeitosas, mas pessoas empáticas. Então, respeitar, meus filhos, é ver um valor humano na outra pessoa. Respeitar é ver e sentir o que a outra pessoa vê e o que ela sente. É fazer o movimento da empatia. Então, eu faço para o outro aquilo que eu desejo que os outros também venham fazer a mim. Eu respeito o outro porque eu desejo e almejo que também eu possa vir a ser respeitado. É muito triste quando eu vejo o coleguinha causando bullying no outro. É muito triste quando eu vejo o coleguinha apelidando o outro. Ei, meu filho, pare com isso. O seu coleguinha tem um nome, o seu coleguinha tem uma dignidade e nós temos que chamá-lo pelo nome e respeitar a dignidade do coleguinha. Então, se nós temos esse hábito, esse costume de querer fazer essas atitudes, nós temos que tirar isso de nós. Isso não é legal. Vamos desenvolver os bons pensamentos, vamos desenvolver os bons sentimentos e vamos desenvolver boas amizades. E vamos desenvolver o respeito. Ah, não esqueça, olhar para o outro como eu desejo, como eu almejo que os outros olhem para mim. Olhar para mim enquanto um ser humano, enquanto um ser dotado de alma, enquanto um ser dotado de sentimento, um ser dotado de conhecimento, um ser humano mesmo. Ok? Então, vamos fazer a leitura do nosso último texto, olhar de filósofo, nossa página 16, que trata sobre Kant. Vamos ver o que foi que Kant falou sobre a questão do respeito. Tudo bem? Na tela. Emmanuel Kant foi um filósofo alemão que viveu no século XVIII. Ele entendia o respeito como o reconhecimento de que os outros são tão dignos de consideração quanto nós. Diante da diferença entre as pessoas, Kant lembrava que todos temos algo em comum. Nós somos humanos, então, entre todos existe a humanidade. Portanto, afirmava que devemos tratar os outros como os seres humanos, tão dignos de consideração quanto nós mesmos, quando discordamos deles por alguma razão. Meus filhos, então, está aí o que o nosso filósofo alemão, filósofo moderno, Kant, vai nos expressar, vai nos falar sobre o respeito. Nós somos todos diferentes, nós temos atitudes, temos valores, temos crenças, concepções próprias. Cada pessoa é uma pessoa ímpar, única. Ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa como outra pessoa. Nós temos nossos pensamentos, nossas atitudes, os nossos valores, a nossa alma e a nossa dignidade própria. Contudo, como fala o filósofo, existe algo que nos liga todo mundo. O que é isso? A nossa humanidade. Nós somos seres humanos. Se todos nós somos seres humanos, nós somos seres dignos de consideração, de respeito. Então, se eu sou um ser humano, se eu me considero um ser humano, então eu devo respeitar o outro ser humano, enquanto um ser igual, em forma de humanidade, como eu. Então, a nossa humanidade é o princípio básico para o respeito ao outro ser humano. A nossa dignidade é um princípio fundamental para o respeito. A nossa alma é a nossa essência e nós devemos manifestar nossas atitudes, manifestar os nossos valores, manifestar o nosso comportamento lindo, bonito e belo, como é a nossa essência, a nossa alma. Tudo bem, meus filhos? Que o nosso Pai, que o nosso Deus possa vos abençoar, possa vos proteger e guardar sempre, que você possa crescer, possa vir e se tornar um adolescente, um jovem, um adulto de muita paz, de muito amor, de muita fraternidade, um verdadeiro ser humano empático, digno de ser respeitado e amado em toda a sociedade, em todo o universo. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!